Não tem umas coisas que não tem nem como colocar no script, né? Agora a gente vai esperar isso. Ah, 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 z. Bonjour! Que horas são, Zoé? É hora de sua dose semanal de mais um pouco de Gabriel e Zoé. Vamos cozinhar alguma coisa, vai. O que a gente vai fazer hoje, Zoé? Então, essa semana a gente vai fazer uma coisa muito chique, que é uma tarte au citron meringue. Nossa, minhas expectativas estão lá no alto. Muito alto. E a gente tá começando esse vídeo mais cedo, porque a gente tá fazendo nossa própria massa. Então a gente vai começar com isso. Começar do zero. Sim, mas é uma massa bem fácil, realmente. Isso aqui tem que deixar descansar 3 horas na geladeira. Falei isso de todas as receitas. Fácil demais, muito, muito fácil. Mas você acredita em mim ainda, né? Se você conseguir fazer, eu acredito. Então, pra fazer essa massa, você vai precisar de farine, sucre, oeuf, crème fraîche, le beurre. Já tá todo preparado. Vamos lá. Gabriel, é você que vai fazer. Vai. Primeiro, pega a manteiga. Eu não, você nem sabe. E coloca ela de volta e depois começa a ler a receita. Primeiro, faz um buraco no meio da sua farinha. Você limpou suas mãos? Eu preciso estar com a mão limpa? Sim, você faz tudo com a mão. Ah, não, mas você faz tudo com a mão. A preparação é chave pra esse prato. Então, ó. Não é. Não economiza tempo ali dobrando a sua manga aqui pra não colocar a farinha nela, beleza? Então, agora a gente vai adicionar a manteiga que se corte em pequenos cubos. Adicionou açúcar. Que mais? Que que é isso aqui? E creme de leite e leite. Só um pouquinho mesmo, né? De creme de leite e leite. Sim, é um ovo. Um ovo. Que é melhor que ser um ovo pequeno, porque na verdade essa receita que uma pâte sucrée se chama, normalmente é o dobro dessa receita, então você coloca um ovo inteiro mais uma gema de ovo. E em dois, porque na verdade a gente vai fazer só uma torta. É um ovo, mas pequeno. Agora você coloca um pouco de sal, uma pitada. Uma pitada. E agora você vai misturar tudo junto com sua mão, até isso ficar homogêneo. E qual que é a diferença de ter colocado no meio ou não? É porque você começa misturando a maioria dos ingredientes que você adicionou e depois você adiciona a farinha pouco a pouco. Entendi. E quando já a sua farinha tá toda hidratada e que tá tudo mais ou menos bem junto, pra formar realmente uma massa, você pode começar a colocar a mão inteira pra tentar de junta tudo isso em uma bola. Tá pronto quando faz uma bola e não gruda nas bordas, mas não. Tá quase perfeito. Como eu. A Zoe concorda. Depois você vai ou colocar em film plástico, ou colocar em um pano limpo e você vai deixar na geladeira pra três horas, pelo menos, mas você pode guardar essa massa, eu acho que alguns dias. Pronto. a gente vai deixar isso descansar na geladeira e a gente se veja daqui três horas pra fazer a torta. A gente vai descansar também aqui, tá? Sim. Olá de novo, faz umas três horas pelo menos e agora a gente vai fazer o segundo componente dessa receita que é a creme de limão, né? Então, vamos fazer. Então vamos. É muito simples, pra essa parte você vai precisar de 4 citrons e você vai pegar o suco dos quatro, mas você só vai pegar a pele de dois, oeuf, sucre, fico de maiz e pronto. Então, agora é bem fácil mesmo, você vai colocar tudo menos os ovos dentro de uma panela e colocar pra esquentar devagar, pra derreter tudo e tudo culminar. Ok. E as raspas também, quando você for raspar, lembra de não pegar muito daquele branco do limão, porque aí, mais uma vez, vai ficar amargo. Meio ruim. Depois a gente vai ter que adicionar os ovos e você pode já bater os ovos, pra os ovos serem bem homogêneos e misturados, porque depois a gente vai adicionar diretamente na mistura. Ok. E eu tenho que bater os ovos? Ah, só bater os ovos. Só bater? Só misturar? Só misturar. Não tem que fazer nada? Não. Fácil. Tá filmando? Tô trabalhando. Bate esses ovos aí, Gabriel. Como que sua vida tava dependendo minhas, por favor. Então desiste. Eu acho que eu vou adicionar os ovos quando minha mistura começa a ferver. um pouco, sabe? Quando as primeiras bolas chegam. Depois que você adicionou os ovos, você vai querer misturar muito bem, porque senão tem chance sua creme ir queimar e você quer colocar em fogo alto. Eu acho que a gente já podia adicionar os ovos. Isso. Muito bem, Bate. Muito bem. Vamos misturar aqui, por favor. Oh, decretis. Yes. Decreto vai abrir. Oh, fortuna. Tchau, tchau, tchau. E agora você vai misturar até sua mistura ficar mais espessa, né? Quase na consistência boa. Então agora a gente vai colocar isso pra esfriar e a gente vai preparar a nossa massa pra cozinhar ela. Sim. Vamos cozinhar ela. Vou mostrar pra vocês aqui a consistência que tem. Vamos fazer essa massa. Ai! Caiu no chão. Acontece. Então estamos de volta, Cris resolvido. Então agora, primeiro, escolha sua forma pra saber mais ou menos o tamanho que sua torta vai ter. Depois, unta com manteca ou com um pouco de farinha. E agora a gente vai amassar nossa massa e quebra um pouco, é normal. Se quer sua massa ser de, vamos falar, 1 até 2 mm de espessura, o mais importante é que seja bem uniforme. Você pode colocar na sua forma. Esquenta não, se não tá perfeito, você pode tirar um pedaço de um lugar e colocar ele de um outro. Porque mais uma vez é uma massa que quebra fácil, mas se junta fácil também depois. E é bom de apertar um pouco dos lados também. E depois você tira o excesso? Sim. Eu tenho uma técnica pra tirar o excesso. Vou mostrar pra vocês minha técnica. Pega o rolo e passa por cima. E pronto, tirou o excesso. Agora, antes de cozinhar, você vai fazer alguns buracos com um garfo no fundo pra deixar o ar passar. E pra essa receita a gente cozinha a massa sozinha, né? Sim. Essas receitas francesas. Você tava achando ela complicado, galera? Ou muito fácil? Fala aí pra gente. Você vai pegar papel alumínio e você vai cobrir sua massa de papel alumínio pra ela cozinhar, mas não queimar, porque a gente não quer ela queimar. Gruda bem o papel na sua massa. E depois você deixa pra cozinhar vinte minutos. Vinte minutos depois, a massa cozinhou. E o que a gente vai fazer agora, Zoé? Agora a gente vai fazer a meringue, que é a última parte. Que você só vai precisar de... Blond d'œuf, sucre glace, um pouco de levo chimico e do sel. Então, é importante os ovos serem frios. E aí você vai adicionar um pouco de sal. Você tem que bater até seus brancos começarem a ficar firmes. Quando eles começam a ficar firmes, você pode adicionar pouco a pouco seu açúcar e o fermento. E depois você continua batendo até chegar a um ponto que tá firme o suficiente. Coloca aqui dentro, né, pra fazer uma coisa ali. Beleza, pode ser. Não, você não quer? Eu aprovo, eu aprovo. Coloca seu forno pra esquentar pra cento e trinta graus. Só isso. Fazendo isso, você pode colocar creme de limão em cima da massa. Sim. Tá bom, né, Zoé? Tá bom. E vou colocar merengue em cima dessa torta. E agora a gente vai colocar nossa torta no forno, cento e trinta graus, durante uns dez minutos. Fique de olho até sua merengue ficar bem dourada. Agora a gente vai esperar isso. Ah, tá? Tá azedo? Ah, azedo. Você comeu a creme. Então, a gente vai ficar de olho esperando se cozinhar e depois a gente já pode experimentar. Yeah, yeah. Pronto aqui nossa torta. Nossa tortinha também tá pronta. Uhum. Primeiro e sempre mais difícil de sair. Obrigado. Então, vamos experimentar isso. Não posso esperar, faz nada. Nossa, que barulho que faz. Não posso esperar mais, não. Não tá 100% coberto de merengue. Porque na receita deu erradas proporções. Então, vou mudar a receita e colocar pra fazer com mais ovo. Mas eu gosto também de ter lugar onde não tem merengue. Eu acho que aí dá variedade. E eu acho que a gente conseguiu muito bem. Essa massa tá muito legal porque não tá tão doce, mas tá bem crocante. Tem uma consistência perfeita e vai muito bem com o limão. A creme de limão tá azedo, mas tá doce. O equilíbrio tá muito bom. Eu acho que foi realmente um sucesso. Tô muito feliz. Então, que nota que você dá? Fala pra gente. Pra mim, realmente tem um gosto. Pra mim é um gosto numa torte de limão com merengue clássico. Foi difícil. Assim, levou tempo, mas que foi difícil. Porque tem que esperar a massa esfriar e tudo mais. Mas, por exemplo, eu acho isso muito mais fácil que de fazer eclair. E então, acho que eu vou dar um nove. Porque mesmo se você trabalha muito e tudo mais, eu tô muito feliz de poder comer isso aqui em casa. E valeu a pena. Então, eu vou dar um nove. Então, o que eu achei dessa torta? Ó, eu achei que tava muito doce. Não sei se é a parte do limão que tá muito doce. Ou é a massa que a gente fez, que a gente colocou muito açúcar. Então, acho que aí a gente pode diminuir o açúcar. A partir da merengue, eu gostei que eu não coloquei todo o açúcar que tinha na receita, que falou pra colocar. Que não tá tão doce. Então, contrabalança um pouco. Mas depois, acho que a gente fez alguma coisa errada com a merengue. Porque eu não acho que ela cozinhou certo. Eu acho que ela cozinhou muito mal. Ela tá cozida só em cima mesmo. E embaixo, do lado. Não tá tão cozido. Não tá certo. Não tá a consistência certa pra mim. Mesmo se tá o gosto mais ou menos certo. Mas faltou realmente essa consistência. Eu acho que eu vou dar quatro pra essa receita. Mas eu gosto muito dela. Eu acho que é a refazer. Vamos ver. E muito açúcar. Achei muito doce. Mesmo com limão. Então, é estranho. Tem muito açúcar mesmo. Diminuiu o açúcar aí. Então, talvez a menor nota do canal aqui. Quatro. Três. Não. Dá dois. Dá dois. Porque eu não vou comer mais. É esse aí. Então, a gente vai ficando por aí. Ativa o sininho. E segue nosso canal no Youtube. E se você quiser, pode seguir a gente no Instagram. No arroba cultura baguete. Um abraço. E até o próximo vídeo. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.